O ECAD é uma entidade sem fins lucrativos. Essa distribuição de bônus descaracteriza a finalidade da entidade? Na minha opinião, sim. Não está na jurisdição da Secretaria de Direito Econômico, porque não envolve especificamente a questão competitiva, mas, na minha opinião, sim, a descaracteriza como entidade sem fins lucrativos. Porque esses bônus não são distribuídos aos autores. Também nesse sentido aqui, eu fui questionado, o ECAD inclusive visitaram o meu gabinete, dizendo que formação é errada e tal. Por que você fala, ECAD 17,5, associações 8,5, somando dá 26. É, 17 ou 8, alguma coisa assim. Eu falava de uma estrutura burocrática gigantesca, que eu cheguei a falar aqui, porque com bônus e com os honorários advocatícios, ou seja, do dinheiro arrecadado, você consegue estipular o que é que seria, que ficaria com essa estrutura burocrática? Algo acima de 30%, perto de 40%. Porque a gente viu aqui, na audiência pública passada, nós fomos surpreendidos quando o ex-assessor jurídico, Samuel Fahel, falava dos prêmios e da divisão dos honorários advocatícios. Você tem um número? Não, não tenho, não tenho esse número, esse número não foi objeto da nossa investigação. Agora, é possível que ele seja maior, né, que os 25%. O senhor Samuel Fahel falou em 50%. Pode ser. Falou dos honorários de uma causa, foi distribuído em 50%. Não me surpreenderia, até porque isso é outra distorção do modelo que eu vou explicar daqui a pouco para os senhores, porque não existe preço justo em nenhum lugar do mundo em que só uma das partes estabelece. Então, quando só uma das partes estabelece um preço, é muito difícil que esse preço seja o preço justo. E aí, o que que gera? O ECAD não está lidando também com nós, diretamente, conosco diretamente, como consumidores. O ECAD está lidando com a Rede Globo, o ECAD está lidando com todas as emissoras de televisão, com todas as emissoras de rádio, com a rede de cinemas. Então, é óbvio que essas entidades têm estrutura suficientemente eficiente para judicializar isso. Então, há decisões judiciais que já reconhecem a abusividade do preço, há decisões judiciais que já reconhecem a distorção na forma de cobrança, e há pareceres de alguns juristas bastante conceituados, como o professor Eros Grau, até posso pegar uma citação aqui para os senhores depois, em que afirma categoricamente que a competência do ECAD é de fixar e distribuir a competência do ECAD se ela extrapolar isso, se ela se direcionar à fixação de valores, ela está transbordando o limite da legalidade e chegando ao ponto de uma cartelização mesmo. Então, é claro, qual é a função de qualquer cartel? Gerar preços abusivos, extrair renda da sociedade para quem faz o cartel. Então, é óbvio que a percepção desses preços abusivos, vamos imaginar 2,5% do faturamento da maior emissora do Brasil. Nós não estamos falando do lucro, isso pode ser 20% do lucro. É claro que não vão aceitar. E no começo do grupo é melhor 화 Tsch. É claro que já okay ou não, mas aplicações do que não. E eu sou um했어요 hoje no finalista. E eu sou umrão? Então, para não acreditar,